fala aí galerinha seja mais bem vindos a mais um vídeo de caixas gameplays que tá falando com vocês é ronaldão e hoje galera nossa atualização semanal da tia list da toque shopping somente com cartas da pool 3 né que a gente tem esse vídeo semanal que a gente faz atualização a o motivo da atualização do da lista da toque shop é realmente porque a gente tem variar variações de meta game durante as semanas né a gente tem nerfs tem bancos às vezes então às vezes um deck está muito na crescente ele cai bastante de produção e ele acaba sendo a ele acaba ficando um deck um pouco mais fraco e as cartas do deck também acaba ficando um pouco mais fracas e aí aquelas cartas que valem a pena comprar semana passada já não vale a pena tanto comprar esta semana então a como a gente sabia que tinha o nerf dos abo e no surfista né que já chegou né faz uma semana que chegou o nerf dos abo e no surfista e como ia chegar um novo meta game com o doc também com o nerf dos dois mais o meta game se moldando a todas essas mudanças e sabia que a atriz da toque shopping uma hora ter que ser atualizado e o motivo de atualizar é a lista também todas as semanas né a para quem não sabe tem um vídeo por semana da tia lista da toque shop porque a gente atualiza toda semana e o motivo é bem simples né a gente analisa as variações do meta game né os decks que estão no tier 1 no trio 2 quais cartas têm se repetido nesses decks para a gente também trazer a um pouquinho essa dança das cadeiras de algumas cartas subindo outras cartas descendo a def estava um pouco abaixo né na minha última de list ela estava em cartas ok para finalizar o deck e agora ela está lá em cima porque o bairro ganhou uma tem um frescor novo nesse novo meta game ele já está mais sólido está mais forte então a def acabou subindo novamente por conta disso né a serra também tinha caído de produção na última de list da toque shop só para vocês darem uma olhada de como isso é bem interessante quando a gente avalia o meta game também dos decks com as cartas prioritárias para você pegar na toque shop a serra tinha caído para cartas boas que guiam bons decks mas ela está de novo novamente com um deck no tier 1 que é o serra control então ela voltou a ser uma carta top versátil para vários decks então apesar do deck de surfista ter caído bastante a serra é uma boa que vira e mexe aparece vários decks que se beneficiam dela então a porque não sei uma escolha tão viável igual ela era eu vou usar muito e muitos decks agora tá voltando a incomodar novamente ela tá bem mais justa com 7 de poder né que ela levou aquele né foi um tempo atrás então ela as cartas aqui vocês vão vê-las no sem os nerfs e tal porque é do site no site não atualiza bem as cartas lá né mas a única tia eles que a gente tem para fazer então a gente está dando uma olhada aqui da forma que elas são naturalmente mas ponto da tia lista assim galera tem mais para baixo eu vou mostrar depois que para poder ficar mais mais visível as cartas né se não fica muito pequenininho a tia lista da última vez que eu fiz galera da feedback ficou pequenininho então depois a gente passa para as cartas a primeira coisa mais importante da tia lista da toque shop é você analisar as cartas que você não deve comprar de maneira nenhuma as cartas que vão ficar paradas na sua coleção cartas que são ruins você tem que fugir dessas cartas e nessa tia lista ela te dá esse carão de luz tipo de com as cartas você deve principalmente evitar se você for um jogador que tá no início da p3 vai tá com o nível sei lá mil de coleção 1500 que ainda é um nível que você não tem uma uma composição de tantas cartas e tantos decks então você tem que fugir esses tipos de a de cartas cartas que não compre que não vale a pena e tem tudo isso nessa tia lista no caso né depois eu vou passar mais para abaixo vocês vão ver elas na prática também lá né essa tia lista também tem lá no meu descorte da sempre deixa no link da descrição do youtube aqui no vídeo então se quiser ver a atleta para dar a print screen para os amigos para você a pegar o seu acesso pessoal também pode ir lá e pegar ela e tal a coisa mais importante primeiro grande fator da tia lista da toque shop é isso você saber o que não comprar é a primeira coisa que eu acho que eu vou estar ajudando vocês esse é um conteúdo bem didático ao mesmo tempo é um conteúdo bem complexo para trazer aqui para o canal que a gente sabe que as cards que você compra na loja né você tem que saber o seguinte né eu gosto muito que a galera vem na live a e perguntar mesmo vendo vídeo porque eu sempre falo no vídeo se quiser colar na live perguntar pode vim e a galera vem mesmo em peso e não tem problema cara pode continuar vindo porque é importante essa esse debate galera no chat também ajuda bastante a gente analisa contas é o que você tem na sua coleção para você ter uma 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 opção mais assertiva do que você comprar na toque shop mas a toque shop ela varia muito ela o conteúdo bem complexo esse evento porque ela varia muito da sua coleção do que você já tem de decks né e do que você quer propor para sua conta né o que você quer trazer de decks para sua conta né porque cada conta ela tem um determinado tipo de determinado tipo de construção né tem conta que já tá mais é consolidada que nem as minhas no caso minhas contas eu não sinto tanta necessidade de correa tais de tantas cartas na na toque shop né tem outra conta que não tem muitos decks então o cara tem que ter necessidade de fazer uma boa opção de compra na na toque shop para conseguir fechar um deckzinho para ele se sentir mais feliz com o chá ranqueado então tudo isso varia de acordo com a sua conta e por isso que esse esse conteúdo é é tão complexo de trazer mas a gente aceita o desafio a gente traz aqui nos vídeos para poder ajudar vocês nesse quesito então essa é a tier list aqui para vocês a gente comenta um pouco sobre as cartas aéreo sensacional no metagame tem muitos decks do meta usando ela é uma carta versátil usem deck pra caramba você tem que tentar fugir galera de cartas que você vai comprar e vai ficar parada por exemplo a eu vou dar um exemplo da minha própria elite por exemplo se você comprar a mística agora a mística é uma carta boa mas ela não é uma carta boa de primeira opção de compra porque ela não ela não vai te trazer o recurso necessário para você já fechar um deck já começar a jogar não é goste hulk não é igual magneto negócio do que você instantaneamente comprou essas cartas já bota no deck sente o impacto delas tá ligado tem cartas que são sinérgicas caixas que você precisa do deck todo para ela fazer cair sim ela brilhar como lock de al como a mística como eletro como a wave a como a própria def na o deck de bairro da def ele é muito dependente da wave então se você tá com a idéia de jogar com o deck de bairro você já tem a wave você já tem acho que o magneto às vezes que falta def vale a pena ou então se você tiver a def e hulk não tem a wave vale a pena também então tudo isso você tem que analisar e você tem aqui no canal tem lá na minha tweet também você pode colar lá e perguntar né tem muitas cartas eu quero que vocês tente comprar galera o máximo de cartas que você bota no deck ela é forte por si só que nem a era o que nem a serra que nem a shi hulk que nem a magneto que nem a doctor do por isso essas cartas são prioridade dessas chealistas do workshop porque você instantaneamente põe ela no deck e você sente o impacto dela você é eu venci porque eu tinha magneto eu venci porque eu tinha o doctor dum eu venci porque eu tinha uma shi hulk eu venci porque eu tinha uma aero eu venci porque eu tinha uma serra e aí eu consegui ganhar o valor do meu do meu serra control então tem a noção disso sempre na quando a gente faz essa tireless da toque shop né tem cartas que não são prioridade você comprar de primeira instância principalmente se você está iniciando na pool 3 né a você vai ter que fugir um pouco dessa dessa mística desse lock down desse eletro dessa wave porque elas são cartas que você precisa ter o deck todo como background para fazê-las milhares mas a partir do momento que você tem ela se torna um carto interessante para você adquirir então tem que tomar cuidado com isso tem cartas boas com sinergia de que específicos é de que cresceu bastante caso daqui de churro a o zero também está aí pelo mesmo motivo no caso né o anisola também está aí nesse nesse motivo das que massa também titânia com a carta bem versátil sem vários decks apesar de ser uma carta complexa para você utilizar ela é uma carta interessante que é um zero que ganhou com o red school o drácula caiu um pouquinho na minha outra lista como tinha um método de zaboo ele estava mais pra cima e agora ele desceu bastante a máximos ainda com uma carta interessante ao aspecto aqui desse que daqui em cartas boas com sem sinergia de decks específicos que a lock down as que eu acho que foi feito um para o outro tá ligado se você ator o lock down possível dependendo da que você tiver você vai querer ter o aspe para poder você botar a já no terceiro turno em cima do lock down e puxar sei lá o final puxar o magneto puxar uma shiwook então são cartas que estão bem posicionadas dentro do meta game então você tem que buscar essas cartas versátil né acho que tá muito incrível no meta cara entre muitos decks atualmente é uma é uma opção que ela é uma carta bem versátil né a porque você sempre às vezes fica com um ano sobrando né no turno passado e você consegue deixar shiwook já para botar pressão então e é um drop 10 galera é um poder bem bem importante vocês vocês conseguirem prestar atenção nisso então a tia lista ela tá bem mais enxugada nesse novo meta game né você tem que tentar ir atrás das cartas tops as cartas boas que guiam bons decks e as cartas com sinergia de decks específicos para você tentar fechar usar aquele deck que você precisa muita gente faz perguntas específicas tipo assim arronadão long vale a pena você pegar de primeiros de primeiras escolhas se você iniciou na por três não porque assim se você olhar como uma maneira atrás rádio qual deck que tá usando o homem atualmente de maneira efetiva sabe ficam que que ele tá ligado de 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 bichinhos aqui porque não tem tá ligado então tipo você pegar uma carta que não tem nenhum deck bem posicionado no meta game quando eu falei bem posicionada que tipo pode ter dois não necessariamente precisa ser um cheiro mas se não tem uma carta posicionar nenhum deck posicionado com bem com long que eu vou fazer com ele agora velho ele é uma carta incrível tem potencial absurdo sempre pode aparecer um deck muito forte com ele onde é uma carta muito boa com a shuri no meta passado desabou long e a shuri aterrorizar literalmente o meta game mas sabe eu deixo aqui porque tipo no deck específico com a cdg no deck específico vale a pena ter ele porém você tem como carta priorite para você comprar você não vale a pena você comprar long nem psiloc a nem nem dele deve ou nenhum aspecto se você não tem as outras mecânicas do deck né você tem que tentar pegar cartas que você vai ganhar valor a por exemplo maximus é bom ter um thor é bom ter não de primeira compra mas no futuro da sua conta do caso né então fique ligado nisso né que é bem importante e não tendo a principal questão também além de você saber o que não comprar na loja de ficha é duas coisas importantes também você avaliar cara pode tirar dúvida com outros extremos ou pode chegar lá no kag no relíquia no yuguito no terra no terra gamer no veneno na naiva você pode perguntar pô na tireless do ronaldo essa carta está aqui tá ligado eu tenho tal carta da coleção você acha que vale a pena cara pergunta velho é a coisa mais importante porque eu falo e repito eu fico muito feliz com esse conteúdo de verdade porque a galera está entendendo que a loja de fichas é o conteúdo mais importante do game então você saber comprar as cartas certas lá muitos subs meus muitos views meus tipo também feliz com as dicas que a gente dá lá tá ligado e perguntando mesmo outros caras ajudam também a dúvidas são são muito pertinentes e o segundo ponto que aí no ponto tipo ronaldo não trai hard que é o que a diversão velho você tem que se divertir então fazer o cara demora a temporada toda para fechar o patriota dele cara chega numa live é patriota vale a pena comprar mas ninguém sabe o contexto o cara acaba falando pô patriota acho que não mas o cara tá tentando fechar o cara já pegou o tron o cara tá ali tentando a fechar a cara fechar o deck e nessas questões velho a sua felicidade para jogar com o deck é a coisa mais importante então vale a pena sim cara o cara comprar o patriota ele já fechou se ele tá com todo o resto do deck completinho e ele quer muito jogar de patriota não é o deck que vai amassar e vai ser avassalador na canada ea gente dele tem ciência disso e a gente tem ciência disso porém ele tem que levar em consideração a felicidade dele jogando game jogando isso e feliz pilotando o deck então também tem esse ponto na 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 loja difícil legal a comprei uma psiloc para fechar meu negativo só faltava ela vale a pena se o cara quer jogar muito de negativo que vale velho claro que psiloc não é uma carta nem de longe muito boa para comprar mas ele quer muito jogar com deck então acaba valendo a pena nesse sentido então ali se ela entra muito nessa questão de você principalmente dizer que sabe ó que nem vou baixar ela aqui ó para a gente ver ela completa agora porque você consegue ver aqui ó agora você consegue ver o principal motivo de fazer a tireless tá ligado corre do do azul do nunca compre e corra do f total tá ligado e corre um pouco também do cartes ok se for a última forma finalizar o deck aqui você vai ter tipo o absorve-me caiu de novo absorve-me tava valendo a pena comprar no meta de zaboo com homem-aranha agora não tava valendo muito a pena comprar ele como carta de prioridade sabe porque ele não é uma carta que vai impactar sua conta só você fazer o o é só vou fazer esse exercício né a que é o seguinte tá ligado você comprou machu que eu comprei o absorve-me qual tem mais chance de ficar parada na minha conta e qual o decks mais vai se encaixar uma absorve-me uma shiuk obviamente shiuk com magnético absorve-me o dom com absorve-me sabe então tipo uma era como absorve-me ou pode fazer com o análise com outra carta também né a você pode pegar que sei lá talvez um task massa que é uma carta específica para um deck se comprar um magneto task massa onde eu vou tirar mais valor magnético pegar o task massa e comprar a shiuk ou dum ou a sério aéreo sabe então você tem que sempre botar isso no papel o que a carta vai fazer na sua conta no momento que você adquirir ela tá ligado eu vou fechar um deck que eu quero jogar muito ou aí vale a pena velho mas se você for comprar a carta para ficar parada por nada vou comprar eu comprei eléctrico mas eu não tenho quase nada do electro ramp fez cagada porque você vai comprar carta em algum momento você vai utilizar ela mas no momento ela ficar parada porque você vai fazer aquela versão mais 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 fraca aquela versão mais fraca pode tipo de dar a sensação que o deck não é tão forte mas o deck só não tá forte porque você não tem todos os mecanismos para fazer valer a o que o henrique do deck então a fiquem ligados isso é muito importante que ela esse conteúdo é muito importante para vocês aqui estão iniciando na por três a gente recomenda atualmente vou fazer um vídeo só sobre a economia do game do que existe porque a gente só recomenda comprar cartas da tia 3 atualmente cartas de acordar da tia 4 e 5 recomendo para quem já fechou o 3 também não é o meu caso então eu tô com três mil e novecentos fichas paradas na minha conta por exemplo porque minha conta está estabilizado e não tem muito mais alguma coisa que eu quero dar a da 3 acho que a única casa que eu quero a tora né que eu chamo a mulher do torna a gente chama de tora né acho que a a mulher do torque eu queria pegar né no bom sentido pegar como carta né aí talvez a magic para poder jogar de negativo na minha conta principal talvez talvez a magic talvez mas a tora porque eu queria jogar de lockjaw revelar com o tor e e ela para fazer o combinho legal então quando você tá nessa conta mais estabilizada você consegue comprar as coisas com mais efetividade muita gente já tá nesse nível de tipo a eu vou comprar def porque eu quero fechar meu bairro eu quero comprar a minha shiuk porque eu quero comprar eu quero finalizar tal deck eu quero comprar o taskmaster porque eu vou finalizar meu deck de red school e zero e aí vale a pena tá ligado então muita gente do que vê meus vídeos já estão nessa fase se você não tá nessa fase você tá na fase da um pouco da da fominha né que é a fase onde você não tem muitos decks você vai ter que comprar essas cartas para fechar alguns decks tá aí a dica para vocês galera vai atrás das cartas versátil como a aero como sera como shiuk magneto doom a essas cartas que vão te dar valor tor no caso também é uma carta não boa de priority mas é uma carta boa para ter na coleção mas vai atrás dessas cartas principalmente de leite game né que vão te dar um valor muito grão muito grande para você dar progressão a sua conta né para que dessa vez tenha ficado bem claro mesmo e não se sinta canhado pode ir lá na minha live vai na live dos outros perguntar ou vale a pena gastar tal vale a pena comprar tal carta que a galera responde você tem uma noção melhor do que você pode fazer para melhorar sua conta mais importante do vídeo sempre é dado recado cara compre cartas é como diz o bilu busque conhecimento complicados galera que vá favorecer a sua conta que não vai deixar sua a carta parada lá complicados que você já tá para fechar um deck complicados que vai fortalecer o deck que você tá usando que a coisa mais importante o principal cara não compre as cartas que a gente tá recomendando aqui velho então tem mais de a quase chover tem mais de 30 cartas que a gente recomenda não comprar da da pool 3 a não ser que tenha entrando essas especificações como por exemplo a última carta para finalizar o deck então por exemplo você não quer atualmente comprar rogui você não quer comprar a mulher visível você não quer comprar a brude but quer bastante que infelizmente o o deck de surf isso deu uma caída legal patrota tá ok mas o bode tá um pouquinho defasado você quer comprar ela você não quer comprar a capitã marvel você não quer comprar o ghost rider o green goblin você quer comprar um mojo é o cal a não ser que essas cartas você quer muito lugar de descarte e falta é o cal ou a cola e wing aí até valeu a pena porque entra nessa questão que tá exatamente aí né a cat foi última para finalizar o deck se não for não vale a pena que a carta vai ficar encostada beleza cachos vazando aqui brigadão pelo conteúdo espero que vocês gostam e dêem feedback galera do que vocês querem mais de conteúdo também que vocês acham que tem tem escassez também que a galera gosta muito de muito menos de gameplay nesse jogo que é o marvel snap acho que a galera gosta muito mais jogo tem muito mais de conteúdo teórico é isso galera espero que vocês tenham gostado ficou deus todo mundo falhou e aí e aí